Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Turma, bora lá para mais uma aula aí do nosso conteúdo de revisão, beleza? Nas aulas anteriores nós vimos as partes mais básicas da linguagem, entendendo como trabalhar com as variáveis, trabalhar com os tipos de dados, estrutura de repetição, estrutura de decisão e hoje nós vamos falar sobre um critério que é muito fundamental dentro do JavaScript, que basicamente é algo que os frameworks abordam, os frameworks React, Angular e Vue, basicamente o que esses frameworks foram criados para fazer com maestria, mas vamos entender como é que isso acontece dentro do JavaScript de maneira pura, beleza? Que é a manipulação do DOM, tudo bem? Então, iniciando aqui a parte da manipulação do DOM, vamos entender primeiro o que é o DOM, tá? Vocês aí já devem ter manipulado o DOM nos conteúdos de outros semestres e tudo mais, né? Mas vamos só dar uma reforçada aqui, porque vai ser de grande valia na hora que a gente for trabalhar com os frameworks, beleza? Então, o DOM, ele significa aí, né? Document Object Model ou modelo de objeto de documento ou algo do gênero assim e basicamente ele é a representação de uma estrutura de dados, né? que é em árvore, digamos que ele é em árvore e ele armazena os seus objetos em memória, beleza? Então, voltado isso para a parte web, basicamente ele mapeia ali toda a nossa estrutura HTML, né? Das tags, de como que está disposto o nosso site e o DOM, ele armazena toda aquela estrutura para que o JavaScript possa selecionar as informações dali e manipular com facilidade, beleza? Então, está aqui os tópicos, né? DOM representa Document Object Model, ok? Ele representa uma árvore de objetos em memória. No caso da web, mapeia documentos HTML em objetos. E com isso, pode-se acessar, pode-se facilmente recuperar e modificar os dados desse documento, tá? Só que isso daqui é um processo um tanto quanto caro, digamos assim, tá? Eu digo caro no sentido de performance e de uso de recurso computacional. Porque, o que que acontece? Quando nós trabalhamos simplesmente com o JavaScript, Qualquer mudança no nosso DOM, vamos supor que ele vá mudar alguma coisa no elemento pai. Essa mudança reflete e é recarregada para todos os elementos filhos, beleza? Então, houve uma mudança, ele recarrega toda ali a página, né? Ou toda a árvore de elementos. E isso faz com que a performance seja um pouco quanto custosa, tá? Mas, de início, a gente vai... Não vamos nos preocupar com essa questão da performance. Deixa essa performance para os frameworks. Porque eles fazem isso de uma maneira, né? Eles conseguem abstrair isso do usuário, então, do desenvolvedor. E aí, não tem a necessidade de o desenvolvedor ficar se preocupando em criar algoritmos performáticos e coisas do gênero, né? Porque isso já fica a caráter dos frameworks, tá? Mas não vamos nos preocupar, de início, com essa questão de performance. Vamos entender como é que funciona, né? Essa seleção e manipulação dos elementos do DOM, tudo bem? Deixei também um link aqui, caso vocês queiram pesquisar um pouquinho mais, né? Se aprofundar um pouquinho mais sobre o DOM. É o link que leva lá para a documentação da Mozilla, né? Que é a Mozilla Developer. E se caso vocês quiserem saber um pouco mais sobre como trabalhar com eventos, com coisas mais a fundos, vocês conseguem encontrar nesse link aqui, tudo bem? Então, aqui tem uma representação, uma ilustração do que é o DOM. Então, percebam que o DOM é essa estrutura de elementos aqui, ó. Que, basicamente, é aquilo que descreve o nosso código HTML, que nós trabalhamos no primeiro semestre, certo? Nós temos aqui o document, né? Que isso daqui fica abstraído de lá do nosso código. E, dentro do document, nós temos as tags HTML, que, por sua vez, dentro da tag HTML, ela tem as suas tags filhas, né? Que é a tag read e a tag body. Dentro da tag read, nós temos a tag title. Dentro da body, podemos ter várias tags, né? Aqui, como exemplo, está só a tag h1, a tag a. Mas, nós poderíamos também ter a tag div, ter várias outras tags lá dentro, né? A side, p, e assim por diante. Tudo bem? Imagem, image, né? É IMG, e assim por diante. Então, isso daqui é a representação do DOM. E, aquilo que eu falei pra vocês, vamos supor que, aqui dentro, ó, eu tivesse um, dentro do meu body, eu tivesse uma UL. E aí, eu tenho um evento que, quando esse evento é disparado, ele adiciona uma LI dentro dessa UL, tá? Nesse cenário, eu teria que atualizar toda a minha UL. Eu não conseguiria simplesmente adicionar ali uma LI, né? Fazendo com que melhorasse a performance do meu programa, porque o JavaScript não consegue fazer essa manipulação individual. No React Angular Review, isso já acontece através de uma característica que é chamada de virtual DOM, beleza? Onde ele consegue verificar onde aconteceu a mudança. Então, por exemplo, se a mudança aconteceu aqui no A, ele não precisa recarregar todo o body pra atingir o A. Simplesmente, ele verifica onde aconteceu essa mudança e recarrega ali, renderiza, né, somente aquele componente, beleza? Mas, isso a gente fala um pouquinho mais quando entrarmos, de fato, no framework, tudo bem? Quando nós queremos trabalhar com a parte de manipulação do DOM, existem alguns comandos que são aí muito úteis pra que nós consigamos, né, buscar esses elementos lá no HTML e trazer eles pra dentro do nosso JavaScript, tá? Eu listei aqui, são bastante, né? Aqui no slide eu coloquei só alguns deles, aqueles que são os mais utilizados. Mas, quando a gente entrar no VS Code que for demonstrar a prática, eu mostro os demais pra que vocês consigam ter como referência isso daí, tá bom? Então, eu tô falando aqui do primeiro comando, é o query selector, tá? Esse item aqui é uma maneira, né, essa propriedade é uma maneira que nós podemos utilizar pra sair do nosso JavaScript, acessar o nosso arquivo HTML lá, que está em um outro arquivo, né, dentro do nosso projeto, e fazer o reconhecimento e a busca de elementos do DOM, né, elementos lá da árvore de tags, que nós vamos estar trabalhando, que houver a necessidade de utilizá-la dentro do JavaScript, beleza? Então, esse daqui, ó, é o principal comando para acessar elementos do DOM, um a um, beleza? Então, ele retorna um único elemento, e aí, dentro dele, a gente pode passar aqui como opções dos parâmetros, um elemento em si, ok? Podemos passar uma classe, podemos passar também a IDs. Então, aqui nesse exemplo aqui embaixo, ó, é... só pra ilustrar pra vocês, eu estou criando aqui um elemento, que eu chamei ele de First Paragraph, beleza? É... se vocês repararem, eu vou começar a codar com vocês assim, ó, criando as coisas em inglês, mas aí fica a critério de vocês, tá? É só pra eu ir acostumando vocês, né, porque isso daqui é uma boa prática, deixar o código de vocês codado no idioma em inglês, né, porque é o idioma que é o mais utilizado, digamos assim, no mundo da programação. E se vocês forem pegar exemplos de outros códigos, né, de pessoas que trabalham em projetos e tudo mais, vocês vão reparar que, por exemplo, criação de variável. Criação de variável, a gente não colocaria aqui, né, pelo menos nesse padrão, não colocaria aqui a parágrafa, primeiro parágrafo em português, tá? Então, eu já vou estar criando aqui as tags, as classes, as variáveis, os nomes de funções assim em inglês, mas aí eu sempre enfatizo pra vocês, tá? Falar, ó, galera, isso daqui é o nome de uma variável, vocês podem criar da maneira que vocês acharem melhor, mas eu vou estar utilizando esse nome aqui, pra que vocês possam já ir se familiarizando com isso. Então, aqui, nós criamos aqui uma primeira variável, ainda utilizando var, né, apesar de eu já ter passado pra vocês aí que o let é mais utilizado, mas aqui, nesse exemplo, ainda está com var, só pra que fique mais fácil a assimilação. Então, nós temos aqui uma variável que ela foi chamada aí de primeiro parágrafo, né, first paragraph, e essa variável aqui, ela está recebendo aqui, ó, percebam que a gente colocou o símbolo de igual, né, nós estamos atribuindo a ela um determinado elemento aqui, ó, que nós estamos buscando aonde? Nós estamos buscando ele lá dentro do nosso document, certo? Com essa propriedade que eu comentei aqui com vocês, que é o querySelector. Então, nós colocamos aqui, ó, document.querySelector, e é como foi comentado aqui, ó, dentro dos parâmetros dessa função, nós podemos passar um elemento, podemos passar uma classe, ou podemos passar uma id, tá? Lembrando que o querySelector, ele vai retornar o primeiro elemento que ele encontrar. Então, aqui, ó, nós colocamos aqui o p. p, ele vai interpretar o quê, né? Ele vai interpretar que ele quer encontrar algum elemento que seja p lá dentro do nosso HTML. Então, ele vai varrer o HTML de cima para baixo, e o primeiro p que ele encontrar dentro da nossa árvore, ele vai jogar o valor, né, ele vai jogar aquele elemento aqui dentro desta variável, tá? Os outros dois exemplos aqui são basicamente a mesma coisa, né, a criação de variável, recebendo aí, sendo atribuído a elas um elemento lado do HTML, só que a diferença, né, na parametrização, que nesse segundo exemplo está sendo colocado aí como uma classe, então percebam que aqui, ó, nós colocamos ponto e o nome que ele possui lá na classe, e no terceiro exemplo aqui está sendo passado um id, né, que aí é colocado aqui o símbolo de cerquilha, né, o hashtag, e colocado o nome do id que ele tem lá dentro do DOM, beleza? Então, para selecionar aqui classes e ids, é feito da mesma maneira que nós fazemos no CSS. Então, lembra lá no CSS que a gente colocava ponto o nome da classe, ou hashtag o nome do id, né, para selecionar um atributo e estilizar ele no CSS? Aqui, utilizando o query selector, é da mesma maneira, beleza? Coloca aí o que ele representa e o nome dele. E se depois a gente tentasse, né, prentar em console ou fazer alguma coisa, é, visualizando cada uma dessas variáveis, então aqui, ó, neste first paragraph, ele iria exibir a tag por inteiro, né, é, o p com o conteúdo que está dentro dela. Nesse media wiki aqui, ele iria retornar para a gente também aqui, qual é o item que ele encontrou lá. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, é, ele vai passar em todas as classes, né, ele vai passar em todos os elementos, e vai verificando quem é que tem essa classe media wiki aqui. Quem tiver essa classe media wiki, o primeiro que ele encontrar, ele retorna aqui para a gente. E, nesse caso aqui do content, é a mesma coisa, tá? Então, ele encontrou aqui que o content representa uma div, beleza? E aí, é, ele vai fazendo essas buscas para nós. Daqui a pouco a gente entra na prática para poder visualizar isso daí. O segundo comando que eu apresento para vocês, é esse comando aqui, né, que é bem parecido com o primeiro, só que aqui é o querySelectorAll, tá? O que que é aí o querySelectorAll? Então, ele é o principal comando para acessar elementos agrupados do DOM, porque ele não retorna, né, somente aquele primeiro elemento como no exemplo anterior. No exemplo anterior, ele varre toda a árvore de elementos e retorna o primeiro que ele achar. Nesse caso do querySelectorAll, ele varre a lista de elementos, né, ali o DOM, a estrutura de elementos, e vai retornar todos os elementos que ele achar, não só o primeiro, beleza? Então, o retorno que ele traz para a gente é do tipo NodeList, tá? Então, parece um Array aqui, né, só que não é um Array, é uma NodeList. E aí, para converter isso daí para um Array, o mais comum é usar essa propriedade aqui, ó, Array.from, beleza? Eu vou demonstrar para vocês isso daí também, mas basicamente é só utilizar esse Array.from aqui, que aí ele converte a NodeList em um Array de elementos. E ele também aceita como opções de parâmetros elementos, classes e IDs também, né, da mesma maneira que eu demonstrei para vocês no exemplo anterior. Então, aqui, percebam que nós colocamos aqui um querySelectorAll, ao invés de um querySelector passando P, e aí quando a gente pede para exibir esse AllParagraphs, aqui, ó, ele retorna todos os parágrafos, né? Então, ele diz aqui, ó, que ele encontrou uma NodeList com 16 parágrafos, e aí aqui ele lista todos os parágrafos dentro dessa NodeList para a gente, beleza? E esse exemplo aqui, ó, é fazendo a conversão do nosso NodeList para um Array comum, beleza? Então, percebam que ali, ó, no primeiro exemplo, é, nesse exemplo aqui do meio aqui, ó, cadê meu colchor? Aqui. Nesse exemplo aqui, ó, ele retorna aqui para a gente uma NodeList, aí dentro dessa NodeList tem várias propriedades, né, que nós conseguimos utilizá-las, mas dependendo da situação, nós não conseguimos fazer algumas coisas com NodeLists. E aí é necessário converter isso daí para um Array, beleza? Então, aqui é feita a conversão do Array, percebam que é reaproveitado, é, é criado, né, uma variável, e é reaproveitado aquela variável que contém a NodeList para fazer a conversão e adicionar aqui dentro desse elemento aqui, beleza? E nós temos também a propriedade TextContent. Então, essa propriedade TextContent, ela se refere ao conteúdo textual de alguns elementos, beleza? Então, vamos supor que eu selecionei, né, como nesse exemplo aí que tem aí o videozinho, eu selecionei lá, ó, dentro da minha árvore do DOM, um elemento que eu chamei ele de Element, né, eu criei uma variável que eu chamei ela de Element, e pedi para ele selecionar um H1, como vocês puderam ver ali. E depois, nesse H1, eu coloco um ponto TextContent, e o que eu coloco dentro dessa propriedade TextContent, quando eu salvo o meu arquivo, ele vai automaticamente atualizar aqui do lado esquerdo, ó, o conteúdo. Então, ó lá, ó, Element.TextContent, aí eu coloco um determinado texto, e quando eu salvo, ele faz essa alteração lá da nossa página HTML, a partir de um comando JavaScript, beleza? Então, vamos ver isso daqui na prática, para a gente entender como é que funciona. Deixa eu abrir aqui o meu Visual Studio Code. Beleza. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera, para eu poder demonstrar para vocês essas características, eu mandei aí para vocês, né, junto com os arquivos de aula, um arquivo RAR, que esse arquivo RAR vai estar com esse exemplo prático aqui, ó. Dentro dele, nós vamos encontrar basicamente, já um arquivo HTML, beleza? Por quê? Porque o nosso foco aqui é JavaScript. Então, eu estou mandando para vocês um arquivo HTML, que já contém aqui algumas instruções, tá? E essas instruções aqui é só para montar uma página, para que a gente possa fazer a busca, né, dos nossos elementos dentro dessa página, beleza? Então, já vai estar contido aí para vocês o arquivo HTML, o arquivo de imagens do site, e também aqui um arquivo CSS, né, com toda a parte de estilização e tudo mais, porque isso daqui é o de menos. Por enquanto, o importante é trabalhar o JavaScript, ok? Então, aqui, ó, dentro do nosso index.html, eu vou mandar executar ele na web, OpenRichLiveServer. Esperar ele abrir aqui. Beleza, ele abriu. Então, o conteúdo do site é esse sitezinho aqui, ó. Já vou estar mandando para vocês pronto, só para a gente poder fazer a manipulação dos elementos do DOM aqui, beleza? Deixa eu dividir aqui a minha tela, VS Code. Deixa eu arrastar um pouquinho para cá, só para... Mais ou menos assim, acho que fica... Que fica beleza. Então, tá bom. E aí, aqui eu tenho um arquivo JavaScript, né, dentro do meu projeto também, que eu vou estar passando para vocês aí, esse arquivo JavaScript vai estar vazio, para a gente poder trabalhar ele aqui juntos, ok? Só não se esqueçam de verificar se o arquivo JavaScript aqui, ó, ele está vinculado ao teu arquivo HTML. Então, percebe aqui, ó, aqui eu tinha deixado comentado, né, Então, eu vou descomentar, vou comentar esse carinha aqui e vou descomentar esse daqui, beleza? Deixa eu descomentar esse outro aqui. Mas aí, no de vocês, eu já mando isso daqui, é... da maneira correta, tá? Deixa eu só arrumar aqui, é porque eu coloquei um outro script. Beleza. Então, vamos começar aqui, turma, a trabalhar com o nosso elemento do DOM, tá? Vamos entender aqui como é que funciona o elemento do DOM. O primeiro elemento que eu vou estar mostrando para vocês aqui é o seguinte. Eu vou demonstrar para vocês aqui, ó, primeiro, vai ser a busca a partir de um ID, tá? Então, aqui, ó, eu vou estar fazendo a busca a partir de um ID, para que a gente possa entender da mesma maneira que eu falei para vocês, né, que nós temos lá o querySelector, querySelectorAll, nós temos aqui alguns outros que eu vou demonstrar na prática. Então, o primeiro que eu vou demonstrar para vocês é esse carinha aqui, ó. Eu vou criar como uma constante, porque ele não vai sofrer alteração, beleza? E vou chamar aqui essa constante de Animals. Como eu falei para vocês, eu vou estar colocando o nome aqui em inglês, beleza? Que aí ficaria na mesma coisa. E vou dizer que ele é igual a document, porque eu quero selecionar um elemento lá do meu DOM, ponto, e começando pelo ID, eu vou colocar aqui, ó, um getElementById, beleza? Que é essa propriedade aqui, ó, getElementById. Aí, quando a gente utiliza um getElementById, nós não precisamos colocar aqui hashtag, ponto, nem nada, tá? A gente coloca somente qual é o nome do ID do nosso HTML que nós vamos querer selecionar ele aqui dentro, beleza? Só que aqui, ó, percebam que, diferente daquele querySelector, eu não posso colocar, né, como eu falei para vocês, tags HTML, elementos HTML. Aqui é somente mesmo um ID, beleza? Então, vamos olhar aqui a nossa estrutura do HTML e vamos ver aqui como é que está o nome, só para eu relembrar aqui, como é que está o nome dos animais. Está aqui, ó. Então, percebe aqui, ó, dentro daqui do meu HTML eu tenho uma section, tá? E essa section ela tem aqui, ó, um ID animais, beleza? E aí eu vou jogar aqui, ó, animais. E agora, só para a gente poder ver isso daqui em console, eu vou dar aqui a um console.log animais. Animais. Salvar. Deixa eu abrir aqui o console do meu navegador. Beleza. Então, percebam que aqui, ó, ele trouxe para a gente, né, justamente aquilo que nós pedimos. E aqui, ó, inclusive se eu coloco o cursor do mouse em cima aqui, ó, ele mostra para mim quem é aquele elemento que ele selecionou. Então, ele é uma section, né? Então, ele é toda essa seção aqui, ó, que engloba ali o animal e o nome do animal, né? A descrição dessas coisas. Eu consigo ampliar ele aqui, ó, e ver tudo o que tem dentro dele. Então, dentro dessa seção que nós selecionamos ali, eu tenho aqui um H1, aí eu tenho uma UL, tenho uma div, né? E eu fecho a minha seção, tá? Então, essa daqui é a primeira maneira de selecionar um elemento do DOM a partir de um ID com a propriedade getElementById, ok? A segunda maneira que nós temos é a seguinte. Eu vou selecionar agora a partir de uma classe. Então, a segunda maneira, a segunda maneira vai ser a partir de classes, ok? E eu vou criar aqui, ó, uma constante de novo. Por que eu estou criando como constante, galera? Eu poderia criar como um let, tudo bem? Só que... como isso daqui ele não está sofrendo nenhuma alteração, né? Eu só estou pegando ele do DOM e guardando ele, armazenando ele dentro dessa variável, não está sofrendo nenhuma alteração, então eu criei como uma constante, tá? Mas se ele fosse sofrer alguma alteração, nós deveríamos criar ele como um let. Vou chamar esse carinha aqui de... gradeSelect. Eu vou dizer aqui ele vai selecionar para a gente lá no document, ele vai selecionar agora, né? Como o exemplo é a partir de uma classe, então ele vai selecionar aqui, ó, com getElementByClassName. Está vendo aqui, ó? Diferente do primeiro, que é o getElementById, nós vamos selecionar aqui, ó, pelo getElementByClassName, tá? E aí, bem similar ao getElementById, dentro desse aqui, nós precisamos passar o nome da classe que ele vai selecionar. Então, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu ver aqui qual é a classe. Eu vou querer selecionar essa mesma classe aqui, ó, beleza? Que é a mesma que a gente selecionou pelo IDAnimals, eu vou pedir para selecionar agora pela classe, tá? E eu vou colocar essa classe aqui, ó, GridSection. Vou colocar aqui a minha classe como GridSection. Beleza? E, basicamente, eu vou dar aqui um console.log, só para a gente visualizar isso daqui em console, do meu GridSection. GridSelect, né? É o nome da minha variável. Percebam que aqui, ó, ele trouxe para a gente, né, o mesmo elemento que ele havia trago no... na questão anterior. Beleza? Só que, aqui, nesse caso aqui, ele trouxe uma HTML Collection. Por que que ele trouxe uma HTML Collection? Porque nós temos aqui, ó, dentro do nosso HTML, esse daqui não é o único elemento que nós temos dentro do nosso HTML chamado GridSection, né? Se eu descer aqui, ó, no meu HTML, eu tenho esse daqui como o primeiro. Beleza? Então, esse daqui é o primeiro. Vou descendo aqui, ó. Tenho aqui o próximo, que aqui é o GridSection como o FAC, né? E aqui o terceiro, que é o GridSection contato. Tá? Então, ele encontrou três elementos justamente que ele fala aqui, ó, HTML Collection de três elementos. Tá? Como o ID, ele é único dentro do nosso... Lembra que eu falei pra vocês que o ID, ele é único dentro do nosso código? Aí, ele encontrou só um, né? No caso da classe, as classes, elas podem se repetir. Então, ele trouxe aqui uma lista, né, de classes que ele encontrou. Inclusive, ele traz até aqui, ó. Ele encontrou a section Animals, a section FAC e a section Contato. Beleza? Aí, se eu quisesse selecionar uma dessas em específico, eu poderia aqui, ó, depois do meu GridSection, complementar. Então, eu poderia colocar dessa maneira aqui, ó. GridSection, espaço, contato, por exemplo, ó. Contato. Aí, quando eu salvar aqui, ele traz pra gente aqui, ó, somente a de contato agora. Ah, eu tenho duas de contato ainda, né? Deixa eu ver quem é que eu tenho uma só. Animais. Acho que a Animais eu tenho uma só. Então, eu deixo, ao invés de contatos, deixa eu pôr aqui, ó. Animais. Beleza? Animais, ele tem aqui uma só, né? Aí, ele exibe aqui pra gente, ó. Então, aqui, length tá como um e ele exibe pra gente, né, qual é essa... esse elemento que ele conseguiu encontrar a partir da seleção do getElement by className. Beleza? Nesse cenário aqui, turma, a gente já consegue encontrar, né, duas maneiras de selecionar os nossos elementos, tá? A terceira maneira que eu vou estar demonstrando pra vocês vai ser a partir da tag, tá? Então, a gente também consegue fazer a partir da tag. Terceira é a partir da tag. E aí, o exemplo vai ser o seguinte, ó. Vou chamar aqui de const, vou chamar de... pegar aqui first li. Beleza? Então, eu quero buscar lá a nossa primeira li. E eu vou dar aqui, ó. Document ponto. Ao invés de eu pegar a primeira li, eu vou pegar a ul, porque eu só tenho uma ul lá dentro. Então, eu vou pegar aqui, ó. Minha ul, beleza? My ul. Então, eu quero pegar lá a minha ul, ok? Document ponto. Get element cadê? By tag name. Tá vendo aqui, ó? Ele tem a opção aqui, ó. By tag name, que é bem similar ao by element, o get element by ad e o get element by class name. Aqui a gente tá pegando o get element by tag name, tá? E aqui dentro desse tag name, a gente diz qual é a tag que nós queremos retornar. Então, eu vou pedir aqui, ó, pra ele retornar a minha ul. Ele vai percorrer lá todo o meu DOM e vai exibir pra mim aqui quando eu chamar no console.log qual é, né? My ul, que é o nome da minha constante. E aí, ele dá um console aqui pra gente aqui, ó, desse elemento, beleza? Dessa ul aqui. Então, percebam que ele encontrou aqui a minha ul, né? E dentro dessa ul, ele encontrou uma ul genérica que é, tá vendo ali? Ele marca ali em cima pra mim, ó. Ele encontrou essa primeira ul aqui, ó, que é a lá de cima do nosso do nosso nav bar ali, do nosso menu. Encontrou essa segunda ul aqui, ó, que ele tá marcando aqui pra gente também, que é a ul de animais lista, beleza? E a terceira ul que é a ul de dados que ela tá um pouquinho mais pra baixo aqui, deixa eu ver, deixa eu descer aqui só pra mostrar pra vocês. Cadê? Acho que é essa daqui. Essa daqui mesmo, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele traz pra gente a ul de dados e aí ele encontrou as três ul, né? As três listas que nós temos dentro do nosso código aqui. Se eu troco ao invés de ul, eu coloco aqui, ó, e salvo, aí ele traz aqui, ó, todos os p's pra gente, né? Então, ele traz aqui também uma lista de p, né? E aí, ó, cada um dos p's ele vai marcando. Então, ele encontrou 25 p's, 25 parágrafos dentro do nosso elemento, tá? Basicamente, aí, é a mesma coisa dos anteriores, né? Ele traz uma lista dos elementos que ele encontrar, beleza? E aí, a gente consegue, né, por exemplo, aqui, ó, ele trouxe aqui uma lista de três elementos, certo? E aí, a gente consegue acessar cada um desses elementos através do índice dele aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, que eu quero o elemento zero dessa minha constante myul. Aí, se eu salvo aqui, ó, tá vendo? Ele trouxe de maneira individual aqui, ó, trouxe só o primeiro, né? Só essa minha primeira ul aqui, ó, tá vendo? Se eu coloco aqui, por exemplo, o elemento 1, agora, ele traz essa segunda ul aqui, né, que, no caso, eu coloquei 1, mas como os arrays começam em índice zero, então ele traz essa segunda ul aqui, que é o ul da lista de animais ali das fotos deles e assim sucessivamente. Beleza, galera? É... Então, basicamente aqui, ó, nós usamos de maneira individual, né, o getElementById, o getElementByClassName e o getElementByTagName. São três maneiras individuais que a gente consegue simplificar essas três maneiras individuais dentro de um único seletor geral, que foi aquele que eu gostei pra vocês, que é o querySelector. Beleza? Então, aqui, ó, a quarta maneira que nós temos é o... colocar como seletor geral. Seletor geral. E aí, aqui, eu vou colocar que é o querySelector. Beleza? selector. Selector. E aí, vamos ver aqui como é que funciona esse nosso querySelector. Tá? Basicamente, como eu demonstrei pra vocês lá na apresentação, lá no slide, ele aqui, ó, ele consegue pegar tanto pelo nome da tag como pelo nome da classe como também pelo nome do id. Beleza? Então, vamos criar aqui, ó, const. Eu vou chamar aqui ele de... Agora sim, eu vou chamar ele de firstli. Ok? E pra esse meu elemento aqui, firstli, ó, eu vou dar aqui um document.querySelector. e vou passar aqui, ó, li. Beleza? Então, coloquei aqui como li, deixa eu dar aqui um console.log também pra gente visualizar. Console.log firstli. E aí, ele traz aqui pra gente, ó, a primeira li que ele encontra. Tá vendo? Ele trouxe... A primeira li que tem é aquela li de animais. Beleza? ele trouxe a primeira que ele encontrou. Se de repente eu colocasse ao invés de uma... de um nome de uma tag aqui, né? Porque aqui eu tô representando o nome de uma tag. Se eu colocasse, por exemplo, o nome de uma classe, ele iria trazer também aquele primeiro elemento que ele encontrasse relacionado àquela classe. Quer ver? Então, eu vou colocar aqui, ó, const... Vou colocar aqui, ó, lastli. Beleza? Seria aí a minha última li que eu quero encontrar. Vou dar aqui, ó, document.querySelector. E aí, aqui, ó, pra esse querySelector eu passaria aqui .dados. Não, eu vou pegar o último, mas eu vou pegar desse... dessa lista aqui, ó. Beleza? Da lista de... dessas fotos aqui. Então, deixa eu ver qual é o nome que tá nessa classe aqui. tá? Como o nome de... animais, tá? Então, eu vou selecionar, ó, dentro da minha classe de animais aqui, ó, do meu HTML, é onde eu tenho as minhas imagens. Certo? Então, eu vou selecionar aqui, ó, a minha classe animais. Tá? Então, eu coloco aqui, ó, ponto animais. E dentro dessa classe animais, eu quero selecionar aqui, ó, li. ok? Então, deixa eu salvar aqui. Ctrl S. E deixa eu pedir pra ele dar aqui o console.log. O console.log. E vou colocar aqui o last li. Então, vamos ver aqui, ó, o que ele printou pra gente. Percebam que aqui, ó, ele printou, né, ele deu aqui no console o elemento que a gente selecionou, né? Então, aqui no nosso código, ó, dentro da last li, ele tá armazenando o que ele encontrou dentro da classe animais, dentro dessa classe animais, o que ele encontrou, né, de li. É a mesma coisa lá da seleção do CSS. Só que, no entanto, aqui, como eu falei pra vocês, ó, o query selector, ele encontra o primeiro elemento que ele passar aí dentro, né? Então, ele trouxe ali a nossa primeira foto. Só que eu queria aqui, ó, a last, né? Eu queria a última. Nesse cenário, o que eu poderia fazer aqui trabalhando com o query selector? No HTML, nós temos as propriedades, né, que é os filhos. Então, por exemplo, uma li, ela tem a li, né, ela tem a primeira, segunda, terceira, quarta e assim por diante. E aí, uma propriedade que a gente pode passar aqui, ó, é uma pseudoclasse, lembra das pseudoclasses como a gente passou lá, como nós vimos o hover, nós vimos o after, o before, nós temos uma pseudoclasse pra trabalhar com listas aqui, ó, que é a last child, né, que é o último filho aí desse elemento li. Beleza? Então, aqui, ó, eu tô pedindo pra selecionar dentro da minha classe animais o li, só que desse li eu quero aqui, ó, o last child, tá? Agora, sim, se ele voltar aqui, ó, e exibir pra gente, percebam que ele trouxe aqui, ó, o imagem 6, que ela tá aqui embaixo, ó, deixa eu rolar aqui, ó lá, ó, trouxe o imagem 6, que é o leão, beleza? então ele pegou aqui, ó, ó, o último elemento de uma determinada classe pra gente, tá? E aí, ele conseguiu fazer essa seleção aqui. Tudo bem? Como vocês puderam ver, né, pro mesmo seletor que é o query selector, eu listei a partir de uma tag do HTML, listei a partir de uma classe também, né, e eu poderia também fazer essa seleção, essa listagem a partir de uma, de um ID, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, my ID, vou chamar desse jeito aqui, tá? Dando um document ponto query selector e aí aqui eu vou passar o o ID pra ele, né, eu vou pegar esse mesmo ID aqui, ó, que é o ID de animais pra ele trazer esse mesmo elemento, só que percebam que aqui, ó, eu coloquei direto animais, né, aqui eu não posso colocar direto animais porque ele vai imaginar que eu tô procurando uma tag chamada animais, beleza? Então eu preciso colocar aqui, ó, o que esse animais representa, que ele representa um ID, tá? E aí aqui eu vou dar um console.log e pra esse console.log eu vou pedir pra ele exibir o my ID. Então vamos ver aqui, ó, ele trouxe certinho, tá vendo aqui, ó, eu pedi pra ele selecionar aqui quem é o ID chamado animais, ele exibiu aqui pra mim, ó, que é o mesmo resultado daquele primeiro que a gente exibiu aqui em cima, né, a diferença é só a maneira que a gente utiliza pra selecionar esses elementos, tá? Então nós temos aí várias maneiras, essas daqui que eu demonstrei pra vocês são as principais, beleza? Vou trocar aqui, ó, ao invés de eu chamar animais, deixa eu ver quem mais eu posso chamar, deixa eu ver quem mais tem ID aqui dentro do meu HTML. Aqui, ó, esse carinha aqui tem ID, né, o fac, então eu poderia chamar aqui, ó, ao invés de animais, chamar o fac, beleza? Aí quando eu salvar aqui, né, ele renderiza aqui pra mim e ele tá aqui embaixo, né, deixa eu chegar aqui no fac, cadê? 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 Vamos rolar mais um pouco. Aqui o fac aqui, ó. Então, ó, ele selecionou a section, né, que contém aquele ID e aí, ó, ele marcou pra mim também quem é essa section, tá? Então ele trouxe toda essa section, dentro dessa section aqui, ó, a gente encontra um... um H1, dentro desse section a gente encontra uma DL, né, que é uma espécie de lista, como se fosse a UL e a OL, só que isso daqui é uma lista de dados, né, e aí dentro dessa lista de dados, assim como nós temos a LI, nesse cenário aqui nós temos a DD e a DT, beleza? Que seria aí o title data, né, que seria o título do dado, e aqui DD, que seria a description do dado, beleza? É mais ou menos como se fosse lá a LI, beleza? E o DL seria a mesma coisa como se fosse a UL ou a OL, tá? É só uma lista diferente aqui que é uma lista mais para trabalhar com textos, né, do que com itens mesmo, com tópicos, beleza? E aí basicamente, essas aqui são as maneiras mais utilizadas para se trabalhar aí com a seleção de elementos lá do nosso DOM aqui para dentro do nosso JavaScript, beleza? Por fim, a última forma que eu vou estar demonstrando para vocês aqui é a seletor vou colocar de todos os elementos, beleza? Que é o nosso query selector all para a gente poder entender esse elemento aqui, o query selector all, tá? Então ele vai retornar para a gente todos os elementos que ele encontrar. Ele é basicamente um query selector só que com o all que aí ele traz todo mundo. Tudo bem? Então vamos ver aqui, ó. Criar aqui uma constante que eu vou chamar aqui de all paragraphs beleza? Então eu quero pegar todos os parágrafos e já que eu quero pegar todos os parágrafos eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um document ponto query selector all e aqui eu passo, né, um p, tá? Que é os parágrafos que eu quero selecionar. Vai ser daqui um console ponto log do all parágrafos ele exibe aqui para mim, ó. Tá vendo? Todos os elementos de p que nós temos. Percebe? Então aqui, ó. Ele exibiu aqui, né? E aí eu posso percorrer p por p aqui, ó. Então, ó. Esse daqui é o primeiro, né? Então, primeiro p segundo p terceiro p quarto p e assim por diante. Beleza? E a gente consegue pegar aqui, ó. Percebam que quando ele é uma node list, ó. Olha o tanto de atributo que ele abre aqui para a gente, ó. Ele tem aqui vários atributos, né? Um desses atributos que nós temos aqui hum, cadê? Hum, cadê? 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 Velho e velho e... Tem bastante atributo aqui, né? Mas um deles a gente consegue pegar o valor do nosso do nosso elemento. Deixa eu só encontrar ele aqui. Last child first child enfim, aqui no meio tem uma propriedade chamada value que essa propriedade value é quem contém, né? O conteúdo do parágrafo mesmo, tá? Tá aqui, tá aqui dentro aqui. Eu pego, eu mostro para vocês chamando ali o ponto value porque aqui passando a lista eu não encontrei aqui ele, mas ele está aqui dentro em algum lugar, né? Aqui ele retorna muito elemento para a gente aí fica ruim de visualizar desse jeito mas a gente tem ali dentro, beleza? E aí basicamente a gente consegue selecionar todos os elementos, né? Dentro de um único de uma única constante dentro de uma única variável mas como eu falei para vocês algumas propriedades o node list não consegue ser útil para nós e aí nós podemos converter esses itens de node list em um array list beleza? Por exemplo aqui, ó eu vou fazer a conversão desse carinha então eu vou colocar aqui, ó const array vou chamar ele de array paragraphs beleza? Eu vou dizer que essa minha constante nova que eu vou estar criando ela vai ser igual a quê? Ela vai ser igual a um array.from tá? E aí eu digo quem é que eu quero converter para um array.from que no caso é aquela minha outra constante ali que é all paragraphs e aqui eu vou mandar ele dar um console.log ó console.log desse meu novo item que é o array.paragraph só para a gente visualizar ele aqui, ó então percebe que aqui, ó ele é uma node list beleza? E aqui ele já não é mais uma node list ele é simplesmente um array map mesmo, né? um um array tá? Contém aqui as mesmas coisas só que por exemplo quando a gente vai fazer algum laço dentro do nosso elemento tem itens que o node list funciona e tem itens que não funciona e a mesma coisa para o atributo do tipo array então é importante a gente só saber, né? que dá para fazer essa conversão aqui, ó text content eu estava procurando value mas value é para atributos do tipo input essas coisas, né? é inclusive até bom eu já falar sobre isso para vocês para a gente pegar o conteúdo de dentro de alguma tag vai depender muito, por exemplo se essa tag ela tem abertura e fechamento tá? quando a tag tem abertura e fechamento por exemplo h2 aqui parágrafo e essas coisas né? adt por exemplo a gente pega a partir dessa propriedade aqui text content tá? que foi até o exemplo a seguir que eu ia mostrar para vocês lá no nos slides que veio até na sequência quando a tag ela é do tipo input deixa eu ver se tem aqui algum input não tem mas eu mostro para vocês já já eu vou criar um input aí input ele não tem abertura e fechamento né? ele é só o input que não fecha nada aí para o input a gente pega a partir do ponto value beleza galera? nesse cenário aqui eu estava procurando o ponto value né? mas não tinha ponto value mesmo é o ponto text content porque ele tem abertura e fechamento né? aqui eu estou com um parágrafo selecionado certo? e aí o parágrafo ele tem abertura e fechamento então vem dentro do text content não do value tá? e aí basicamente é isso daí beleza turma? em relação a seleção dos nossos itens a gente vai selecionar muito item vai fazer muita manipulação do DOM beleza? e isso vai acabar sendo fixado aí na mente de vocês aí vocês vão conseguir capturar essa situação aí de uma maneira bem natural tá bom? é só aqui mesmo o exemplo de como a gente pode estar selecionando cada um dos itens porque se às vezes eu utilizo um ou se às vezes eu utilizo o outro saibam que é a mesma coisa beleza? basicamente o que eu mais utilizo é o getElementById ou o querySelector e o querySelectorAll aqui né? dependendo se eu quero trazer todos os elementos ou não basicamente são só esses três getElementById querySelector e querySelectorAll mas fica aí pra vocês essa dica de que vocês podem estar utilizando outros deles também eu vou limpar esse carinha aqui tá? esse código aqui pra ele limpar o meu console pra gente ver os próximos exemplos tudo bem? só pra ele limpar aqui o meu console aqui antes eu vou só mostrar pra vocês aquela propriedade que eu falei né? do TextContent tá? então eu vou pegar aqui ó eu tenho aqui o meu ArrayParagraph né? e eu vou fazer o seguinte eu vou deixa eu ver aqui quem é o meu primeiro parágrafo é esse daqui beleza então eu vou fazer o seguinte aqui ó eu vou dar aqui um console .log ArrayParagraph pegando aqui a casa zero e vou dar aqui ó um .textContent como eu comentei pra vocês tá? que é a propriedade que contém o conteúdo aqui dentro dele tá? e aqui ó dentro do nosso console agora percebam que ele trouxe aqui ó no console.log né? ele trouxe o conteúdo de texto mesmo né? ao invés dele trazer se eu coloco só isso daqui ó se eu removo esse TextContent ele traz pra mim né? o P ó ele traz o elemento P beleza? quando eu coloco aqui o ponto TextContent aí ele traz pra gente aqui ó o texto né? o valor do conteúdo dentro e aí nós conseguimos fazer da mesma forma isso daqui ó a gente consegue aqui ó dar um ArrayParagraph na posição pegar na posição zero mesmo tá? e daqui é um .textContent e alterar esse valor via Javascript ó então vou colocar aqui alterando o conteúdo do parágrafo beleza? e aí aqui ó via Javascript né? eu alterei aqui ó o valor daquele primeiro parágrafo percebe? eu substituí né? aqui o meu parágrafo zero por esse elemento aqui por essa descrição aqui de acordo com a minha funcionalidade do TextContent e aí com isso daqui a gente consegue colocar por exemplo a partir de um botão a gente pode criar um botão né? e quando aquele botão for clicado ele gera uma ação e essa ação que é gerada ela altera uma determinada situação tá bom? é uma possibilidade aí beleza vamos voltar no nosso slide pra gente ver a sequência então né? já vimos aqui essa parte prática vocês já acompanharam a demonstração dos exemplos e aí o próximo tópico que nós temos aqui é a possibilidade também ó de fazer alteração de um estilo via Javascript tá? então é possível modificar o CSS diretamente através do Javascript né? com a propriedade Style beleza? entretanto isso não é uma boa prática beleza? é mais aconselhável que nós façamos o que? que nós criemos uma classe lá no CSS deixa aquela classe armazenada ali e conforme houver a necessidade nós simplesmente alteramos o valor daquela classe pelo Javascript né? é então não é interessante fazer essa injeção né? injetar código CSS no Javascript uma boa prática seria a adição e remoção de classes então aqui nesse exemplo aqui ó percebam que eu tenho um conteúdo aqui ó esse title página aqui ele vai ficar ele vai iniciar como preto né? aí eu faço aqui a seleção dele através de um Curie Selector coloco aqui ó que eu quero pegar aquele elemento title alterando aqui ó o style dele pra color green né? eu começo lá eu primeiro altero pra azul depois vermelho depois coloco como verde então olha lá ó tô fazendo aqui já fica isso daqui como exemplo né? então eu tinha lá no meu HTML somente esse elemento aqui né? fiz a seleção dele através do DOM beleza? então dei um Curie Selector chamando a tag H1 aí esse mesmo elemento aqui ó que eu armazenei dentro de title eu chamo aqui ó title.style.color então esse daqui esse style aqui né? é pra eu poder alterar o CSS dele e passar na propriedade color percebam que aí aqui eu alterei né? pra verde azul e vermelho e depois eu fiz a seleção do que? eu fiz a seleção aqui ó do elemento body então eu chamei um novo elemento body e percebam que aqui ó eu dei só um document.body eu não coloquei get element não coloquei Curie Selector nem nada porque o body né? ele é uma tag involucra ali ele é uma tag geral então só document.body ele já seleciona todo o corpo da página e aqui a mesma coisa ó stereo.backgroundcolor né? e altera aqui a cor desse elemento tá bom? é fica aí já de exemplo pra vocês esse carinha aqui né? que a gente consegue fazer essa estilização e aí como eu comentei aquilo ali não é uma situação muito boa tá? o mais correto é fazer dessa maneira aqui ó fazendo a adição ou a remoção de classes né? dentro aí dos nossos elementos beleza? então aqui ó dentro do do nosso CSS nós tínhamos aqui duas classes beleza? tinha aqui ó a classe ad azul e ad vermelho e dois elementos aqui dentro do nosso HTML que era um h1 e o outro h2 e aí eu armazenei esse elemento h1 e esse elemento h2 dentro de duas variáveis aqui ó que é o item 1 e o item 2 beleza? percebam que aqui ó eu chamo o meu item 1 aí eu tenho essa propriedade aqui ó que é a class list passando aqui um add pra ela e aí eu simplesmente adiciono aqui ó essa propriedade add azul que ela já estava pré-definida pré-criada lá no meu CSS tá? e a mesma coisa aqui ó pro item 2 eu dou um class list nela passando o add né? e chamo aqui qual é o nome da classe que tá sendo adicionada pra ela que eu já tinha também pré-selecionado dentro do meu CSS ok? e da mesma forma que nós temos a propriedade add aqui nós temos também a propriedade remove tá? então aqui ó agora eu chamei o meu item 1 e dei aqui um remove add azul e aí ele removeu aqui ó a propriedade azul do meu elemento tá bom? vamos dar uma olhadinha nisso daqui também então deixa eu colocar aqui o meu cadê? aqui eu vou limpar aqui o meu console tá? e vou fazer o seguinte galera eu vou limpar aqui esse console e eu vou fazer o seguinte eu não vou utilizar mais essa vai vou utilizar esse carinha aqui mesmo só pra eu poder demonstrar pra vocês então a gente tem aqui o nosso site deixa eu só fazer o seguinte deixa eu ver aqui como é que dá pra eu demonstrar pra vocês aqui eu quero alterar esse texto aqui esse título animais fantásticos deixa eu ver quem é ele aqui tá? então ele é um H1 ele é um H1 que tá dentro aqui né? do meu ID de animais beleza então eu vou fazer o seguinte ó no CSS dele tá? então eu vou abrir aqui o CSS desse arquivo que eu mandei pra vocês tá? percebam que aqui ele já tem várias coisas de CSS né? e aqui no finalzinho só pra gente fazer a nível de teste lá no finalzinho desse CSS eu vou fazer o seguinte deixa eu só ver aqui o negócio isso daqui é Media Query vou fazer o seguinte aqui ó antes do Media Query tá vendo aqui ó que eu tenho aqui um Media Query que é aquela parte de responsividade que eu comentei com vocês né? eu só coloquei aqui um tratamento só pra ele não quebrar quando a gente diminuísse beleza? então antes do Media Query eu vou fazer o seguinte aqui ó e eu vou criar aqui uma classe que eu vou chamar ela de testando tudo bem? só pra ficar bem nítido mesmo que é qualquer coisa então eu vou chamar ela de testando e vou dizer que essa testando vai ter aqui ó um color red tudo bem? por enquanto não aconteceu nada eu só tenho a minha classe aqui estipulada dentro do meu CSS tá? aqui ó testando agora no meu JavaScript aqui eu vou fazer o seguinte ó eu vou selecionar aquele meu elemento aqui que eu falei pra vocês né? então eu vou chamar aqui ó let.title vai ser igual a document ponto vou pegar ele a partir de um query selector tá? e aí pra esse query selector eu vou passar o que? vou passar aqui eu quero pegar dentro do animais animais eu quero pegar o h1 beleza? então ó dentro do meu elemento que tiver o ID de animais seleciono o h1 e aqui eu vou dar só um console.log só pra eu ver se eu selecionei o elemento certo vou aqui ó passo aqui o meu title eita nossa peraí title beleza? então ele pegou aqui ó o elemento certinho que a gente queria legal? agora que a gente já selecionou o elemento a gente já testou né? que esse elemento realmente tá aparecendo aqui a gente pode fazer várias coisas né? tá selecionado dentro do nosso javascript temos toda a liberdade de trabalhar com ele por exemplo eu poderia dar aqui ó um title ponto title ponto text content beleza? text content e aqui passar text content igual a qualquer coisa ó qualquer coisa salvei ele altera aqui também pra mim beleza? e é como eu falei pra vocês isso poderia ser a partir de uma função né? de algum evento mas o que eu quero fazer aqui é o seguinte ó eu quero pegar o title e utilizar aquela classe que eu estava demonstrando pra vocês ali no slide que é o class list beleza? e pra esse class list eu tenho aqui várias propriedades que eu posso passar pra ele tá? as mais utilizadas são a add e aí aqui eu vou passar que eu quero adicionar pra ele a testando né? opa testando que foi o nome da classe que eu dei lá pra ele se eu salvar isso daqui ó ele voltou aquele título né? porque eu removi o text content ele voltou animais fantásticos e aí ele colocou aquela classe que eu tinha pré-estabelecido aqui dentro do meu CSS beleza? deixou ele como vermelho eu poderia também remover essa classe ó então deixa eu ver aqui o que eu posso remover aqui deixa eu ver aqui galera só pra dar um exemplo pra vocês verem deixa eu ver que classe fica legal eu remover aqui então tá vendo aqui ó eu tenho essa classe título deixa eu ver pra quem é que eu tô aplicando essa classe título título deixa eu ver aqui ó animais fantásticos também tá com essa classe título beleza? então o que que eu tenho dentro dessa classe título? eu tenho aqui algumas configurações ó como por exemplo a fonte o tamanho da fonte né o espaçamento da linha o peso da fonte a margem dela o como que ela vai ser posicionada né qual é o tamanho que ela vai ocupar isso daqui basicamente é aquela questão de grid layout beleza? só que não é aquele grid layout igual ao que eu passei pra vocês é um pouquinho diferente porque aquele que eu passei pra vocês ele meio que é é mais maleável digamos assim porque a gente consegue é estipular qual é o tamanho do grid que a gente quer quantos grids nós queremos esse daqui não ele já é pré-estipulado pelo próprio CSS e aqui a gente só diz né o quanto que a gente quer tá usando né então eu quero nesse caso aqui eu tô dizendo que eu quero tá usando uma coluna de quatro disponíveis então é como se ele tivesse quebrado o nosso site em quatro colunas só e eu tô dizendo que eu quero que esse elemento ocupe uma das minhas colunas tá mas é são questões de estilização de CSS não é bem o foco né então ó eu vou remover essa propriedade aqui ó title que nós temos aqui beleza? então eu vou dar aqui um title.classlist é ponto remove certo? ponto remove e eu vou colocar aqui como é que é mesmo o nome da classe? título na verdade né e aqui ó vou colocar aqui ó que eu quero remover o título e aí eu salvando isso daqui ó ele vai alterar aqui o meu conteúdo ó ó lá viu como ele alterou? então ficou diferente né porque aí ele perdeu essa referência aqui ó ele não possui mais essa classe aqui dentro dele beleza? se eu colocar aqui ó ao invés de colocar o console e colocar os elementos vocês vão perceber aqui ó ah cadê ele? vão perceber aqui ó que ele vai alterando automático tá vendo aqui ó vou só diminuir aumentar aqui um pouquinho ó percebam que aqui ele tá contestando né conforme eu vou mexendo no meu javascript automaticamente ele vai alterando aqui o meu DOM ó então eu vou comentar essa linha aqui ó comentei essa linha beleza? salvei ó ele voltou a ter né título que era aquela que eu tinha removido e testando se eu remover essa se eu comentar essa daqui e salvar ó ele passa a ter só título se eu removo o título aqui agora do meu javascript ó e salvo ele passa a não ter ninguém então percebe né que ele é dinâmico ele vai sendo manuseado aí né de acordo com o nosso javascript beleza? então ele vai fazendo essa mudança dinamicamente aí pra nós ok? e aí a gente tem esse exemplo aqui né que são os principais que é o add e remove classes de alguma coisa e aí nesse caso aqui a gente não precisa colocar o ponto né porque a gente já tá especificando que é uma classe que nós vamos estar trabalhando tudo bem galera? agora vamos falar um pouquinho sobre os eventos no javascript tá? é... nós temos aí várias opções de eventos para serem trabalhadas certo? é... os eventos eles os eventos eles representam mais ou menos o quando né então nós temos lá o if que é o se o while que é um enquanto e os métodos de eventos aqui eles seriam mais ou menos o quando né seria aí é... quando isso ocorrer ou quando aquilo ocorrer faça isso quando aquilo ocorrer faça aquilo então a gente consegue criar eventos dentro do nosso javascript e essa implementação é feita aqui ó através cadê meu cursor aqui essa implementação é feita através de escutadores ou listeners beleza? a partir aqui ó através né da função add event listener e aqui nós temos alguns exemplos de algumas funções que a gente pode estar trabalhando então nós temos aqui a unload que é após o carregamento do documento do window e do body o on change que é quando o conteúdo for alterado on focus que é quando ele recebe o foco o on blur que é quando ele perde o foco on select on submit on key down on key press on key up on click on double click e vários outros né esses daqui são os mais utilizados então por isso que eu coloquei só esses daqui pra servir como referência pra vocês então aqui é o nome do evento na primeira coluna o nome do evento no meio quando ele é ativado né e na última coluna aqui é pra quem ele fica fazendo esse monitoramento né então aqui nós temos aqui ó que é monitoramento pra formulários monitoramento pra teclados monitoramento pra o mouse né então por exemplo o on mouse deixa eu ver aqui on mouse over aqui ó que é quando a gente passa um elemento sobre alguma coisa coisa né quando a gente passa o cursor do mouse sobre algum elemento seria lá basicamente igual o hover do css temos aqui on mouse move que é quando alguma coisa se move dentro do nosso elemento e assim vários outros beleza só que esses daqui são os mais utilizados mesmo e aí é por padrão galera a gente também precisa tomar um cuidado aqui que é essa parte aqui ó que nós devemos beleza é fazer aí o tratamento pro envio de dados ao servidor então por padrão quando a gente clica lá em um botão do tipo submit com um formulário os dados eles são enviados ao servidor e a página é recarregada né só que no novo conceito nas novas páginas que são desenvolvidas a cada momento elas são mais modernas né nós temos um conceito que é chamado de spa que é a single page application aonde não acontece esse refresh da nossa página né então dificilmente nós vamos ver a nossa página dando um refresh e isso acontece dentro do react dentro do react não existe refresh assim a gente aumenta digamos o interesse do nosso usuário em permanecer dentro do nosso site em se manter engajado né em estar utilizando a nossa aplicação traz uma melhor experiência pro usuário ele não precisa esperar o dado ir pro servidor esperar a página recarregar pra que algo aconteça né então com isso a gente deve evitar esse refresh né quando acontece um evento a partir desse evento é event aqui no caso né coloquei o a mais aqui mas é event ou pode ser evento também porque isso daqui é nome de variável beleza não tem problema então evento ponto por vender full e por vender full é o método que a gente utiliza tá aí os dados eles não reagem né ao clique do botão ali no submit mas sim a interação do usuário tudo bem então vamos ver isso daqui como é que funciona deixa eu abrir aqui o VS Code de novo VS Code e o meu navegador e aí pra esse exemplo aqui eu vou fazer o seguinte turma eu vou criar aqui ó eu não vou utilizar esse aqui né porque esse daqui ele já tá já tem conteúdo então eu vou remover esses carinhas aqui e bora fazer o seguinte ó eu vou criar aqui um novo um novo arquivo um novo documento tá então aqui basicamente eu vou ter ó só o meu index e só o meu script javascript tá no meu index html aqui eu não tenho nada ó tenho basicamente só a estrutura do html e aqui ó o vínculo do meu javascript com o meu html beleza e no meu arquivo javascript eu não tenho nada ó tá vazio tá bom então só criem a estrutura do html e vinculem ela com o javascript e bora começar do zero vai ser aqui só um exemplo prático é bom que vocês codam aí e conseguem entender como é que tá funcionando essa mecânica tá e eu só vou pedir aqui ó pra ele já abrir esse meu index html no meu navegador beleza então ó vou vir aqui ó botão direito em cima do index html open with live server aí ele já tá rodando né deixa eu cancelar esse aqui agora vai de novo beleza e aí esse daqui do animais fantásticos eu vou fechar então vamos ver aqui deixa eu colocar o console beleza tem aqui a minha página em branco né porque eu não tenho nada dentro da minha página né se eu colocar qualquer coisa aqui ó aí beleza ele carrega mas fora isso nada funciona e aqui turma vamos fazer o seguinte ó vamos só dar aqui um console.log pra ver se tá tudo conectado certinho dentro do nosso javascript console.log oi beleza retornou aqui pra nós um oi então quer dizer que esse vínculo aqui tá certinho né caminho ponto arquivo ponto extensão e aí ele tá apontando pra cá show de bola então bora começar aqui esse seguinte exemplo vamos criar junto pra vocês entenderem aqui ó eu vou criar um formulário aqui bem basiquinho só pra gente fazer aquele tratamento do que eu falei pra vocês tá brincando com o evento e brincando aí com aquela questão de prevenir o envio padrão beleza então aqui ó dentro do meu html eu vou criar aqui um form certo eu não preciso aqui dessa action não tem problema eu vou tirar aqui a action vou deixar só o form dentro desse form eu vou criar uma label aquilo que a gente já fez no semestre passado no semestre passado a gente criou lá um formuláriozinho pegamos uma aula só pra falar sobre formulários no primeiro semestre no caso e aí aqui vamos só aplicar um formulário só pra gente poder fazer esse tratamento aí de entender como é que funciona já que o formulário ele é a principal interação do usuário com o nosso site ali né é uma das principais então a partir do que o usuário faz ali no formulário vai gerar uma reação pra gente né então dentro desse label nós vamos adicionar aqui um input beleza esse input pode ser do tipo text mesmo não tem problema vou colocar aqui pra ele só um id pra eu poder chamar ele lá no meu javascript então eu vou chamar ele aqui ó de name input beleza lembrando que aqui eu posso dar um nome que eu quiser em português em inglês como eu quiser beleza mas eu vou chamar ele de name input ok e vou colocar só um placeholder pra ele que o placeholder é aquela máscara né então ó vou salvar aqui ó tá vendo ele já criou aqui o meu input e aqui o que eu colocar dentro desse placeholder vai ficar como uma máscara digamos então eu vou colocar aqui ó digite seu nome ó lá já ficou a máscara beleza além desse input eu vou querer aqui só que aí fora do label eu vou querer aqui ó então beleza ó formulário label input dentro do label fora do label eu vou criar aqui um outro input esse input ele não vai ser do tipo text tá ele vai ser do tipo submit então vou trocar aqui ó pra submit que ele vai ser aqui um botão de enviar ok e como ele é do tipo submit né eu não consigo colocar nada aqui na frente dele por exemplo pra tentar alterar aqui o valor do meu enviar e aí nesse cenário aqui lembra que eu comentei com vocês né o que tem tag de abertura e fechamento por exemplo aqui o title ele é o text content o input ele é o value tá então se eu colocar aqui ó value igual a não vou deixar vou deixar cadastrar beleza só pra gente ver a mudança ali ó cadastrar aí ele altera aqui ó o valor do meu input então como o input não tem tag de fechamento a gente altera o valor dele a partir dessa propriedade value aqui tudo bem e simplesmente eu vou colocar aqui ó depois do meu formulário eu vou colocar aqui ó um spam vocês lembram o que é o spam né é basicamente é como se fosse um vou dizer como se fosse uma div só que pra um texto né a gente cola a gente consegue colocar um texto aqui no meio aqui ó e aí chamar esse spam lá dentro do nosso javascript porque aí a gente altera só essa parte aqui desse spam tá mas eu vou deixar por enquanto meu spam vazio ok ó vou deixar o meu spam vazio aqui e vou colocar aqui ó um id pra ele só pra chamar ele lá dentro do meu html ou do meu javascript e eu vou chamar ele de name size ok beleza é só isso aqui de html galera o foco não é html a gente vai utilizar só esse formuláriozinho aqui ó um text um putt aqui né um botão e um spam e um spam que tá oculto aqui por enquanto aí bora pro nosso javascript dentro do nosso javascript vou tentar ser o mais simples aqui pra eu demonstrar pra vocês algumas situações beleza primeira coisa que eu vou fazer aqui ó eu vou criar aqui um lembra que eu falei pra vocês lá dos escutadores né que a gente cria um escutador pra que ele possa ficar monitorando se algo aconteceu ou não né o quando ali pra um evento então eu vou criar um primeiro escutador beleza esse meu primeiro escutador eu vou criar ele pra quem pro window tá então window é quem window é a minha janela né o meu contexto geral aqui então eu vou chamar aqui o window ó e eu não preciso fazer a seleção dele né como se fosse lá o body por exemplo eu vou chamar o window e vou adicionar pra ele aqui ó esse método aqui ó event ou add event listener beleza então coloquei aqui ó add event listener que eu vou criar um escutador pra ele eu quero criar ali um um evento tá e aí ele espera aqui ó algumas propriedades beleza basicamente quais são as propriedades que ele tá aguardando aqui ó ele tá aguardando um tipo beleza e depois que ele aguardar esse tipo ele aguarda aqui ó o que que vai ser executado é que aqui tá trazendo várias opções né mas basicamente ele diz aqui ó que ele espera um tipo e depois o que vai ser executado né que aqui tem mais 16 linhas que não foram exibidas então percebe que aqui ó ele coloca aqui que pode ser um focus event mouse event pode ser aqui um double click um change né um blur um can play vários daqueles métodos que eu falei pra vocês então aqui ó a gente vai dizer que eu quero o método load e aí nesse cenário aqui diferente do que tá lá no lá no slide se vocês voltarem lá deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês ó deixa eu só voltar aqui ó percebe que aqui ó ele tá on load on change on focus on blur ele tem esse on né que não é aquela preposição de on de tipo sobre né de the books on the table esse on aqui seria mais ou menos um como se fosse um em né um quando beleza então quando carregar quando mudar quando der foco quando selecionar beleza só que a gente só colocaria on se a gente tivesse trabalhando lá no html a gente poderia colocar por exemplo um on click certo aí nesse on click quando acontecesse ali né um click ele executaria uma função como a gente não tá no html a gente tá direto aqui dentro do nosso javascript aí eu coloco só um load tá que é o evento e o que que vai acontecer quando esse evento acontecer né é eu coloco aqui uma função beleza então eu vou chamar aqui de start tudo bem e percebam que isso daqui é uma função ó que eu chamei ela de start poderia chamar ela de iniciar por exemplo não tem problema e eu não coloco isso daqui ó eu não coloco os parênteses porque eu não quero executar a função quando a gente coloca os parênteses a gente tá executando essa função então eu só tô colocando a referência dela aqui beleza então quando acontecer isso daqui ó o load ele vai executar o start tá ele aqui deu um erro né porque eu salvei o arquivo sem criar a minha função start antes então ele tá dizendo aqui ó start is not defined né então start não está definido então vamos definir essa função aqui ó function beleza e ela se chama start aqui sim eu vou colocar os parênteses porque eu tô criando a minha função tudo bem turma então aqui ó o que vai acontecer dentro dessa função start aqui eu vou querer fazer o seguinte só pra ver aqui ó esse cenário vou dar aqui um console .log e vou dizer aqui ó página totalmente carregada então beleza ó ele conseguiu pegar a nossa função né ele exibiu aqui no console quando ele entrou aqui dentro do start e por que que eu fiz isso daqui ó por boas práticas beleza porque ele só vai executar aqui ó essa função start quando o nosso window né quando a nossa janela estiver totalmente carregada aqui ó então só quando tudo estiver carregado porque é pode ser né que apesar de nós termos colocado javascript aqui embaixo né depois de todo o código do html pode ser que dependendo do nosso html ainda assim ele demore pra renderizar em tela e se a gente faz o uso de um elemento de tela que não foi criado ainda ele vai dar erro aí desse jeito aqui a gente faz um tratamento de prevenção beleza a gente está tratando aqui que o start né ele só vai dar início as nossas funções javascript quando o load tiver totalmente acontecido tá bom então primeira coisa que nós vamos fazer aqui ó dentro do nosso start já vimos que ele está funcionando vamos fazer o seguinte ó vamos criar aqui uma variável e eu vou chamar essa variável de name input beleza que é aqui ó o input do nome e vou fazer a seleção dele lá do meu html então vou dar aqui ó document .query selector e vou pegar ele aqui ó a partir do id dele a gente deu um id pra ele aqui certo ó ó a gente aqui ó no nosso input aqui ó nós demos o id pra ele de name input beleza e aqui eu estou fazendo a seleção dele como eu estou fazendo através de um query selector então eu tenho que colocar né hashtag name input beleza mas como vocês sabem nada impediria de que vocês ao invés de fazer um query selector fizessem um getElementsById e aí não precisaria dessa hashtag ok e aí já selecionamos o nosso elemento e guardamos dentro dessa variável chamada nameInPatch certo agora o que a gente vai fazer turma a gente vai fazer o seguinte ó nós vamos pra esse elemento aqui nameInPatch adicionar um evento pra ele da mesma forma que a gente adicionou um evento aqui pra esse listener nós vamos adicionar um evento pra ele então vamos colocar aqui o nameInPatch beleza ponto addEventListener beleza então eu estou adicionando um escutador pra ele então tem alguém ali coloquei um escutador pra ele ele está escutando os eventos que acontece quando o evento acontecer de acordo com o que eu defini aqui agora ele vai emitir uma determinada ação tá então eu vou colocar aqui ó addEventListener eu vou colocar como o keyUp beleza então é quando a tecla for pressionada é solta né na verdade eu tenho o keyDown que é quando a tecla é abaixada o keyPress que é no meio ali né no meio do processo do click e o keyUp que é quando eu solto a tecla beleza então eu vou fazer aqui um keyUp e pra esse keyUp eu vou colocar aqui uma função que eu vou chamar ela de deixa eu ver o que dá pra fazer aqui chamar ela de countLetters tudo bem então aqui ó chamei uma função de conta letras countLetters beleza essa função eu ainda não tenho ela certo se eu salvar aqui o meu arquivo ó ele está dizendo aqui ó countLetters is not defining então aqui eu vou fazer o seguinte ó eu vou criar a minha função essa função que eu defini e olha que bacana eu posso criar no JavaScript né eu posso criar uma função dentro da outra tá então eu estou dentro da minha função start e dentro dessa função start eu vou criar aqui ó a minha função chamado countLetters né countLetters e vou fazer o seguinte aqui ó quando essa função for ativada eu vou dar um console.log eu vou colocar aqui ó um texto tecla selecionada tá bom? ó então percebam que aqui ó eu chamei o meu input né eu selecionei ele e depois que eu selecionei ele eu adicionei um evento pra ele de key up aqui agora ó quando eu clicar qualquer tecla aqui ó ele tem que exibir no console essa mensagem pra mim então ó vou clicar ó tá vendo lá ó conforme eu vou clicando percebam que aqui no console ó vou limpar o meu console ó conforme eu vou clicando percebam que lá no meu console ó ele vai mostrando quantas vezes eu estou executando essa função beleza? então a gente adicionou aqui ó um é um evento né pro nosso pro nosso input beleza? nós adicionamos aqui um escutador pra ele e quando isso daqui acontece ele executa tá? ó eu vou apertar aqui ó ó vou apertar o A várias vezes ó apertei o A deixa eu só limpar o meu console antes peraí limpar o meu console antes ó eu apertei o A várias vezes ó tá várias vezes pressionado e percebe que ele não exibiu nada ali no console pra mim ainda por quê? porque eu coloquei o key up ó soltei a tecla ele contabilizou só uma vez né só um key up beleza? então nesse caso aqui dá pra vocês entenderem né se fosse um key press ele iria contar todas essas vezes aqui ó que foram pressionadas tá? então aqui ó só é executado essa minha função aqui do count letters quando tiver um key up sendo chamado tá? quando acontecer um key up tudo bem? e aí o que que eu quero fazer com isso daqui agora galera eu quero fazer um seguinte eu quero verificar aqui ó quantos caracteres foram digitados dentro dessa minha dentro desse meu input né pra eu saber a quantidade do nome tá? então pra esse cenário nós vamos fazer o seguinte nós vamos fazer isso daqui ó dentro dessa função aqui ao invés de exibir console.log a gente vai vamos pensar aqui em uma lógica a gente quer saber quanto que tem aqui ó dentro desse carinha aqui beleza? então vamos dar aqui ó um console.log só pra gente ir estudando lembra que eu falei pra vocês que o console.log é o nosso melhor amigo? então vamos dar um console.log e vamos pedir aqui pra ele dar um console do nosso input beleza? quando eu clicar aqui ó a opa ele trouxe aqui ó name input né é o meu elemento html beleza? então ele trouxe aqui pra mim ó o meu elemento html legal se eu teclo aqui mais alguma coisa ó trouxe de novo o meu elemento html opa beleza só que conforme a gente vai clicando nisso daqui toda vez que a gente executa um evento isso daqui é do javascript tá galera? toda vez que a gente executa um evento a gente tem aqui ó como um parâmetro que vem escondido que é aquele evento que eu falei pra vocês beleza? ele é um parâmetro que a gente recebe aqui toda vez que um evento é executado então eu poderia chamar ele aqui do que eu quisesse ó poderia chamar ele de event tá? poderia chamar ele de somente e de evt de evento como tava lá no slide também mas por padrão eu chamo ele de event tá? e aí agora se eu dar aqui um console.log no meu event ó vamos ver o que ele vai trazer pra gente ó a s d f então tá vendo ele tá trazendo pra gente aqui ó a tecla que eu apertei tá vendo aqui ó a ele trouxe aqui s d f então ele tá trazendo a tecla e ele traz aqui pra gente ó uma node list beleza? ele esse evento traz uma node list pra gente certo? e dentro dessa node list aqui ele tem várias propriedades e uma dessas propriedades é esse carinha aqui ó target target é quem? target é o alvo né então o alvo de quem foi ali que executou a chamada da função de quem disparou o evento beleza? então tá vendo aqui target ele tá aqui ó como input name input tá vendo? e aí dentro desse target aqui ó nós temos aquela propriedade que eu falei pra vocês que é a value deixa eu ver onde que ela tá aqui sempre que tem muita coisa aqui eu fico meio perdido pra encontrar d s t aqui ó value tá vendo então aqui ó dentro do value aqui ó asdf que é quanto ele tá contido aqui ó asdf beleza? então a gente já sabe aqui ó que toda vez que a gente dispara uma função que a gente chama um evento de uma função ele traz pra gente um evento que a gente pode escolher usar ou não né se eu emitir esse evento aqui não vai acontecer nada não tem problema nenhum mas como eu quero pegar a propriedade que tá dentro do meu evento eu jogo ele aqui no parâmetro da minha função count letters tá? e aqui eu consigo trabalhar com ele ó por exemplo eu posso fazer o seguinte ó eu vou chamar aqui ó the letter text content beleza? conteúdo de texto não text content já existe né é uma palavra coloco aqui ó text text só text beleza e aí eu vou dizer que o meu text ele vai ser igual ao que ó ele vai ser igual ao meu event ponto target ponto value beleza? e vou dar um console.log desse carinha aqui agora ó console.log exit tá? agora percebam que ó conforme eu for digitando aqui ó ele vai dar um console.log desse meu carinha ó vou digitar aqui ó a s-d-f-g-h-g-i-o beleza? e aí conforme eu vou apagando ele também vai mostrando isso daí pra gente tá? então percebam que aqui ó o javascript milk manda um presente pra gente quando a gente executa uma função de de evento que é esse event dentro desse event a gente acessa uma propriedade chamada target que é o alvo de quem disparou a função beleza? e dentro desse target nós temos aqui ó o valor dele legal? e isso daqui eu armazinei dentro dessa minha variável chamada text aqui só que eu vou trocar eu vou chamar ela de letters ok? chamei ela de letters agora que são as letras então essas letras aqui vão guardar esse texto que eu digitar aqui ó beleza? tá guardando esse texto que eu digitar aqui beleza? acho que deu pra entender isso daí já que ele tá guardando naquele texto que a gente vai digitar ali eu posso fazer o seguinte turma eu posso fazer isso daqui agora ó dentro dessa minha função eu posso dar um let tá? vou até dar um espaço aqui ó eu posso dar aqui ó um let vou chamar de spam opa spam e dentro desse spam eu vou buscar esse carinha que tá aqui ó a gente já tinha deixado aqui um spam pra ele né que a gente chamou ele de name size então vamos selecionar ele ó document ponto e aí aqui agora eu vou fazer com get element by id só pra vocês verem que não tem diferença tá? get element get element by id e aí aqui agora né eu passo só o como é que eu chamei lá mesmo o id dele name size beleza então ó esse daqui eu selecionei aqui um query selector e esse aqui com get element by id só pra vocês verem que não tem diferença e aí que agora eu já tenho né aquele meu elemento guardado dentro de spam aí eu posso fazer o seguinte ó spam ponto text content por que text content? porque o spam aqui ó ele tem abertura e fechamento né se a gente quisesse digitar alguma coisa dentro do spam a gente digitaria aqui então é o text content né diferente do outro lá que aqui não tem abertura e fechamento no input então a gente passa o value tá? então vou colocar aqui ó spam ponto text content content é igual a letters quem é letters? letters é essa minha variável aqui ó letras beleza poderia ser o nome que eu quisesse como eu falei pra vocês só tô colocando com esse nome aqui só pra a gente pegar a prática e aí a gente tem a propriedade chamada ponto length hum eu sempre me confundo em como escrever length se é th ou ht vamos tentar th pra ver então eu tô dizendo aqui ó que o meu spam vai receber no conteúdo dele o letters ponto length que aí ele pega a quantidade né o tamanho desse valor aqui vamos ver ó ó lá tá vendo ó conforme eu vou digitando aqui ó percebe que eu vou digitando aqui ó e ele vai exibindo a quantidade de caracteres lá e se eu vou apagando ele vai diminuindo ó beleza? e é isso daqui né é a manipulação do DOM tô manipulando o elemento do html a partir do javascript beleza galera? é um exemplo aí mais simples mesmo só pra gente dar início e aí conforme a gente for passando as aulas a gente vai aumentando esse nível de complexibilidade beleza? só que percebam que aqui ó se eu clicar em cadastrar ó ó tá vendo que a minha página tá dando um refresh ó tá vendo ó tá dando um refresh né se eu digito aqui alguma coisa e clico em cadastrar ó ó ela dando um refresh lá e limpando o meu conteúdo e aí isso não é bacana pra as aplicações da atualidade tá? e a gente pode fazer um prevenir isso daí né com aquela propriedade que eu falei pra vocês que é a prevent the full beleza? então o que que eu posso fazer aqui ó só pra gente finalizar essa parte aqui é não precisa ser dentro dessa função tá? essa função aqui ela é responsável pelo quê? simplesmente por contar a quantidade de caracteres que tem dentro do nosso input e jogar aqui em tela né de acordo com o o que a gente for digitando então antes dessa função aqui ó a gente pode fazer o seguinte a gente pode aqui selecionar o nosso formulário tá? porque é o formulário quem faz isso daí vou colocar aqui ó let vou chamar ele de form dizer que ele é igual a um document ponto query selector e aqui ó eu vou jogar só form direto por quê? porque eu não tô pegando nada pelo id nem pelo pelo nome da classe né tô pegando pela tag mesmo beleza? pela tag form aí beleza já tô guardando esse elemento que eu selecionei do dom dentro desse formulário dessa dessa minha variável form aqui e aí eu vou adicionar um escutador pra ele também ó que é o add. opa eu tenho que colocar o form antes né form.addEventListener eita peraí que eu desculpe até que ele é errado aqui add.EventListener beleza e aqui pra esse EventListener aqui eu vou adicionar que evento agora? vou adicionar aqui ó do Submit que também é um evento pra formulário né então ó quando acontecer um Submit no formulário eu vou chamar aqui uma função basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui que a gente fez aqui embaixo né eu vou chamar essa função de sei lá cancel load beleza? pode ser o nome que vocês quisessem e lembrem-se eu não vou colocar isso daqui ó não vou colocar os parênteses porque eu não quero invocar a função aqui né eu só quero invocar a função quando acontecer o meu evento que o meu escutador definir ali beleza? então aqui ó criei uma variável chamada form que eu estou selecionando no meu formulário e adicionando aqui um evento pra ela no escutador de Submit quando isso acontecer ele vai chamar essa função aqui ó cancel load então vamos criar essa função aqui ó function cancel load e essa nossa função cancel load lembrem né sempre que acontece um evento né sempre que um evento é disparado ele emite pra gente ele emite pra gente um evento beleza? que eu chamo ele de vou chamar nesse caso aqui de evento no português só pra vocês verem que é o nome que vocês quiserem colocar beleza? vou chamar ele de evento no português e aqui eu vou chamar ó evento ponto e aí a gente tem uma propriedade que é prevent default beleza? prevent default e aí basicamente é só isso daqui ó agora se eu vim aqui ó clicar em cadastrar ó percebam que não tá acontecendo mais nada né não tá renderizando a nossa página se eu digito aqui qualquer coisa ó e clico em cadastrar ele não limpa mais então a gente preveniu o comportamento padrão do nosso formulário porque isso é fundamental quando a gente for trabalhar com react tá? porque a gente não vai querer que aconteça esse refresh na página e essas coisas então a gente preveniu aqui um comportamento padrão né então por isso que é o prevent default né preveniu o padrão aqui e a gente cancelou esse comportamento dele aqui tudo bem galera? é um exemplo simples só pra gente ver a manipulação do DOM né conforme eu digito aqui ó deixa eu ver quantos Luiz Felipe Santos Barbosa então ó contando o carácter com espaço né porque ele contabiliza os espaços também meu nome teria 30 letras aí beleza? só um exemplo bem simples só pra gente ver aqui como é que funciona essa manipulação do DOM né então percebam que aqui ó a gente no HTML só tem código HTML mesmo no JavaScript né só tem código JavaScript tá? e aí a gente mantém as coisas separadas e consegue aí fazer já alguma certa interação com o nosso usuário né de acordo com uma ação o nosso a nossa aplicação reage né então é esse o conceito de React né é reagir então a gente já tá entendendo como é que é essa reação acontece aí por debaixo dos panos beleza? então mostrando isso por debaixo dos panos pra vocês entenderem porque depois quando a gente chegar no framework a gente só vai falar o que a gente quer que faça e isso daqui ele vai fazer meio que de uma forma automática né então é bom a gente entender por debaixo dos panos tá bom? adicionando aqui ó eventos né escutadores a gente tá adicionando então aqui os escutadores né que vão escutar um determinado evento quando esse evento acontecer ele dispara uma determinada ação beleza? ó turma deixa eu só mostrar pra vocês uma seguinte questão aqui ó eu vou eu vou copiar vou recortar esse script daqui de baixo e vou colocar ele aqui em cima antes do meu body beleza? salvei ó percebam que ele não deu erro tá? por que que ele não deu erro? porque aqui ó nós estamos prevenindo o nosso o nosso erro aqui né se eu de repente comento essa linha aqui ó comentei essa linha e salvar aqui e eu tentar chamar minha função start ó percebam que aqui ó ele deu erro tá vendo ó porque ele tá dizendo aqui ó que ele não pode fazer a leitura de um evento de um nulo por que que isso aconteceu? porque aqui ó a gente tá tentando adicionar né um evento cadê? aqui ó a gente tá tentando adicionar um evento aqui ó no name input e no form pra o elemento que a gente foi fazer a busca lá no nosso HTML mas nosso JavaScript foi carregado antes do nosso HTML se eu recorto ele daqui ó e jogo ele aqui embaixo de novo aí ele funciona normalmente ó beleza? tá funcionando normalmente só que se acontece aquilo que eu falei pra vocês aqui ó de repente o nosso JavaScript carrega primeiro que o nosso HTML HTML ele dá esse problema beleza? e aí aqui por isso que a gente fez esse tratamento aqui em cima ó e aí eu posso tirar esse carinha daqui de baixo né porque eu não preciso chamar ele por isso que a gente faz esse tratamento aqui em cima ó continua funcionando normalzinho ó tá? e aí ele só vai chamar essa função start né e cair aqui dentro da função start executar essas situações aqui dentro quando o nosso window né estiver sido totalmente carregado totalmente load aqui tá bom? então nossa aula fica por aqui com esse exemplo deixa eu ver aqui no slide o que mais eu combinei aqui de passar pra vocês então mostramos aqui né a prevenção do do envio de dados ao servidor com prevêndefull então ele tá ele aqui beleza que é uma fundamentação aí pras SPA né single page application e aqui nós temos alguns exercícios pra vocês praticarem com essas questões aí beleza? pra esse exercício aqui eu vou tá mandando pra vocês aquele site do animais fantásticos que já tá todo HTML completo lá com CSS porque o nosso foco é JavaScript tá? aí a partir daquele daquele site lá vocês só é arrastem ele pra dentro do visual code né já vai tá lá os arquivos pra vocês vocês vão fazer o seguinte ó selecionar o primeiro elemento da página que possuir a class chamado ativo beleza? vocês vão ver lá quem possui a classe chamada ativo e vão fazer a seleção desse primeiro elemento retornar no console todas as imagens do site beleza? selecionar o primeiro H2 dentro de animais descrição selecionar o último P do site beleza? então vocês vão ver lá qual é né o último P do site e vão eles vão selecionar pra gente exibir em console tá? adicione a classe ativo a todos os itens do menu e depois remova a classe ativo de todos os itens do menu e mantenha apenas no terceiro beleza? são seis exercícios aí pra vocês praticarem essa questão de manipulação de de dados aí do DOM ok? e aí na próxima aula a gente vai fazer um projetinho é prático digamos assim que é a manipulação pra pra aprender essa questão da manipulação do DOM e manipulação de eventos beleza? então por hoje é isso é se de repente você não entendeu algo volte lá anote me chama no no chat que eu vou respondendo vocês pratiquem esses exercícios aqui pratiquem o código junto comigo beleza? que vai servir aí como uma base de exemplo pra vocês obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula galera